Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Leandro Luiz. Estamos aqui para mais uma gameplay. Olha a musiquinha, essa musiquinha já remete a Capcom, sabe que vem coisa boa aí. Hoje eu ia preparar uma gameplay relacionada a jogos de corrida. No caso, seria Ayrton Senna Racing, porque hoje foi o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 direto de Interlagos. E eu queria jogar o Ayrton Senna Racing e fazer a sobrenagem também ao nosso grande campeão Ayrton Senna. Eu sou um amante de Fórmula 1 desde pequeno assistia. E tentei galera, tentei baixar o 1 e não consegui. Tentei, acho que eu baixei 3, mas não funcionou. Então vai ficar para uma outra ocasião. Não queria deixar vocês sem vídeo, vocês que me acompanham. Você que está aí de passagem também, muito obrigado. Essa semana não teve, é dia de feira, que é o quadro que tem aqui no meu canal. Relacionado a, entre aspas, Caçada Gamer. E hoje não teve, mas semana que vem tem. Está ok? A gente está na primeira temporada do É dia de feira. E já já vai vir coisa muito boa aí. Está por vir. Então eu falei, vou escolher um jogo. Street Fighter para mim é sempre uma grande pedida. Eu gosto bastante desse jogo. Street Fighter, da franquia, qualquer um. Acho que só do um, que eu não gosto muito. E escolhi para o Super Nintendo isso aí. No caso aqui, seria para a Famicom. Street Fighter Zero 2, ou Street Fighter Alpha 2, seria para a Super Nintendo, ou vice-versa. Então eu escolhi esse joguinho para brincar com vocês. É um jogo que muitas pessoas gostam. Outras não, vocês vão ver já já. Por quê? Vamos lá nas opções. É um jogo que dá para você ler um livro, né? Junto. Ih, rapaz, está tudo em japonês aí. Mas que dá para entender mais ou menos. O nível está intermediário. Aqui é o tempo, né? Então eu vou sair daqui já já. Nem sei onde eu vou mexer aqui. Aqui os controles, né? Rapaz, vocês viram ali como é que estavam as opções? Eu sempre entro nas opções para mostrar para vocês, né? Como que estariam as opções, né? Porque hoje mesmo está assistindo uma gameplay de Street Fighter, né? E era nisso do que usar algum hacker para que o boneco oponente não defendesse. Então quando ele atacasse não tirasse seu sangue. Porque a magia passava pela pessoa. Então aqui eu gosto de mostrar as opções direitinhas. Vocês estão vendo que eu estou jogando intermediários. Vocês veem que às vezes eu uso continuo. E o que importa é a gente se divertir, né? Então esse jogo aqui é um jogo que dá para você ler um livro junto. Vocês estão vendo aí na tela que tem o meu livrinho, né? Vou jogar no modo arcade. Que é esse livro que está aqui, ó. Curiosidade em Física das Radiações. Está sendo vendido para todo o Brasil. E até fora também, né? Pela editora Multifoco. Você pode adquirir direto pela editora Multifoco. Ou você pode adquirir diretamente comigo. Tá? Através do e-mail livroleandra.gmail.com E acho que eu vou deixar normal aqui, né, pessoal? Velocidade, speed, normal. Acho que normal. E adquire direto comigo. Através do e-mail livroleandro.gmail.com Ou do meu Instagram, arroba livroleandro. Está bombando já esse livro. Gente, estou no Brasil comprando, né? Um livro que é bem interessante. Ó. Falei que dá para ler um livro, ó. Olha, de novo, ó. Eu vou falar a minha opinião em relação a esse jogo, ó. Então, pessoal. É... E acho que vocês podem trocar o chute aqui. Mas não tem problema, não. Eu estou jogando, utilizando o emulador de Super Nintendo. Né? Estou jogando com K-Masters, né? Com K-Masters, né? Com K-Masters que vocês sabem que eu gosto bastante. E eu não mexi na configuração aqui do soco, né? Ó. Mas não tem problema, não. E do chute também. O que importa é quem se divertir. Então, pessoal. Por que eu falei que esse jogo aqui... Né? Agrada... Gregos e Troianos. Por quê? Eu achei um bom jogo, né? Deixa eu ver aqui. Eu achei um bom jogo para o Super Nintendo, assim. Ele tem suas limitações, né? Mas é um jogo que tem um gráfico bom. A jogo habilidade boa. Né? Eu vou tentar fazer aqui, ó. Ai, dá pausa. Vamos ali na página 42 do livro ali. Eu... Cara, eu esqueci aqui. Calma aí, não. Ah, tá. Nossa, é o Shoryuken. Aqui é chute, né? Chute, né? Então, vamos lá, Shoryuken. Eu tô querendo dar o especial aqui, pessoal. Com quem, né? Eu já fiz uma gameplay com esse mesmo jogo, mas no Playstation, né? Aqui eu tô jogando no Snash. Aqui é super forte. Acho que é, né? Ah, agora foi. É 2C pra frente, então, mesmo. O especial do Kemp. E lá na outra gameplay, eu acho que eu zerei com... 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 Com Ryu. Tá, pessoal? E... E aí vocês podem conferir. Então, por que que agrada a gregos e troianos esse jogo? Eu achei que pra um jogo, né? Que de arcade, uma versão, para um console de 16 bits, pra você ter o seu cartucho em casa... Eu ainda estou à procura desse cartucho, tá? Eu faço... Tô fazendo uma caçada aí em busca dele. Meu amigo Alcides já conseguiu um pra mim, mas só que ele tem um valor um pouco elevado. Porque é uma espécie de raridade mesmo esse jogo, tá? Pra Super Nintendo. Então, pra um cartucho, né? De 16 bits, a Nintendo, acho que utilizou, né? O máximo aí que poderia, eu acredito, né? Pra colocar um jogo com gráfico muito bom no... No... Super Nintendo. Mas só que ele tem essas pausas aí, cara. Isso aí não agrada a galera não, né? Não, imagina se você tem uma locadora e você tem que, tem que... E você vai ter que... Você vai ter que pegar e pagar pela hora ali, né? Pagar a hora. E... E como é que seria, entendeu? Você... Ter... Eita... Você gastar esse tempo, ó. Esse tempo de pausa aí. Você... Vamos supor que você colocou meia hora lá pra jogar. Só esse tempinho, essa pausa aqui, dá aí, cara. Já consome um tempo, você ficaria irritado. Mas pra jogar em casa, tá tranquilo. Com os amigos, né? Aí, como eu falei, no intervalo. Agora para. Aí tu lê o livro. Aí tu volta. Então tu pega o seu refrigerante, né? O que foi? Ah... Ah, usei meu especial aí. Eita. Mas a jogabilidade é boa. O gráfico é bom. A música. Não é das melhores. Assim, acho que poderia ser um pouco melhor. Mas como eu falei, a gente tá considerando um videogame de... De... Dezesseis bits, né? Eu quero ganhar com especial. Pra ver... Ah, não vai dar. Pra ver se... Pra ver se a tela, né? Vai ficar amarela. Como fica no outro. Eu acredito que fique, sim. Eu nunca tive esse cartucho pra Super Nintendo. Né? Como eu já falei, eu faço uma busca dele, né? Se alguém tiver aí pra vender, né? Fala aí. Deixe nos comentários. O auxílio ficou de arrumar pra mim. Acho que ele vai arrumar sim. Mas olha só, pessoal. O gráfico é muito bom. Eu acho que eu daria... 8,5 pra esse jogo, assim. E esse 1,5 só perderia por conta dessa pausa mesmo. Porque o jogo, ele te... Diverte bastante. Esse 8,5... Esse 1,5 que falta seria... Um pouco do som, da música, né? E do... Realmente do... Dessa pausa. Que a mim não irrita. Mas só que algumas pessoas poderiam ficar... Meio chateadas, né? Por conta disso. Essa pausa toda hora. Mas o jogo é bom, cara. O jogo é bom. É bom sim, ó. Assim, eu tô sentindo... Ah, tá. Já vi aqui uma coisinha. Um botão não tá ativo aqui. Por isso que eu não tava acertando. Então, assim... Eu já vi... A jogabilidade... Eu tô falando que a jogabilidade é boa. Só que eu tô com um pouco de dificuldade... Pra fazer aqui... O Shoryuki... Ai... Defende. Por exemplo, o Shoryuki, ó. Eu não sei se é a questão da jogabilidade mesmo... Né? Dele. Vou tentar... Eu tava jogando analógico. Vou tentar agora no... Vou tentar no direcional comum. Ó. Vai pro analógico. Vai pro analógico. Não, defende. Então, eu não sei, galera. Ó. 2C pra frente eu consigo fazer. Tranquilo. Agora o Shoryuki... Não sei por que... Não tá... Ah. Saiu agora. Eita. Vem pra cá. Aí morri. Então, quando você perde... Tem essa... Essa pausa também que... Não é tão legal. Não é tão legal, né? Mas só que é o cuidado que eles tiveram de manter muitas coisas do Street Fighter Alpha, né? O Street Fighter 02 do Arcade, ó. Observe que o elevador tá subindo. Tá vendo? Tom pro videogame da época, né? Eu acho bem interessante. Agora... Eu fui ver que o controle aqui, cara. Ele... Tem botão que eu tô jogando. Que... Tem botão que eu tô apertando que não tá funcionando. Então, eu devo ter mexido lá. Então, sei lá. Eita, vamos tentar ganhar dele. Mestre Ken, o pessoal já sabe que eu gosto bastante de jogar com Ken, né? Por isso que eu tô jogando com ele. E como eu tô jogando pela primeira vez. Se essa run aqui der problema, eu vou passar vergonha aqui junto. Na frente de vocês. Porque eu peguei e já coloquei aqui no emulador pra jogar. Eu não joguei antes, não. Como todos os vídeos meus, né? Como eu falei pra vocês já. Eu procuro ser muito transparente, né? Nos meus vídeos. Tanto de... De caçada. Como esse aqui. Como esse aqui também, né? De gameplay. Agora foi perfeito, hein? O que eu fiz no Playstation, se eu não me engano. Quando eu fiz a gameplay. Eu... Eu... Programei os três chutes. Num botão R. Por exemplo. Os três socos no L. Ou vice-versa. Soco forte. Eu programei aqui nos botões da ponta. Como eu tô jogando da maneira que veio. Então, eu tô encontrando um pouco de dificuldade pra fazer os especiais aqui. Sodom. Ó, esse cenário de Sodom. Também é cenário que tem o caminhão. Com luzes, né? Vamos ver como é que é. Ó, as luzes acendendo. Tá vendo? O tamanho dos bonecos é bom também. Né? Tão... Assim, perdeu na cor também. Pelo que eu tô vendo. Me parece... Eita! Me parece que o outro tem mais cores, né? O do Playstation que é o que eu joguei. E... Que eu jogo, né? Mas, cara... Pro Super Nintendo... É muito bom. Opa! Defende quem é? Isso! Ai, louco! É... Então, pro Super Nintendo é muito bom, né? Um jogo... Tá vendo? O som deixa de exigir um pouco. Acho que ele falou... Isso é, né? Vai dar aquela pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto? Vai pra lá. Tá, agora... Tô pegando a mãe. Reverso. Eu acho que são dois C pra frente mesmo. O especial do Ken. Tá, eu tô tentando... Não tô conseguindo. Eu tô achando que... Eu realmente consegui aquela hora. Tô achando que... É falha minha mesmo. Alguma dificuldade que eu tô tendo aqui. Em fazer. Não tô lembrado, né? Que no outro eu zerei foi com o Ryu. Então, vamos ver aqui, ó. Vou abrir uma página do livro aí. Vou mostrar pra vocês aí. Ah, já vi o Vega aí, ó. É... Na página... 35 aqui, ó. Diferença entre Radiofármacos e Agente de Contraste. Né? Muitas pessoas confundem Radiofármacos com Agente de Contraste. E são... Coisas diferentes, né? Tá aqui no livro. Eu explico essa diferença, né? Uma pausa. Eita, na hora que engoli o meu Hadouken. Ai, não. Apertei de novo o botão que tá desativado. Tem um botão aqui que tá desativado. Ah, eu... Vocês viram o que eu fiz agora, né? Viu de novo. Apertei. O que tá desativado. Vamos ver se... Vai brilhar a tela. Brilhou aí, de amarelo. Show de bola. Então... Deixa aí nos comentários, pessoal. Eu acho que pro Super Nintendo, é claro que não tem como a gente comparar com o Street Fighter Alpha do Playstation, que é 32 bits, né? Mas pro Super Nintendo é bem legal, bem divertido. No entanto, que eu tô disposto a comprar esse cartucho original, né? Claro. Eu acho que nem existe pirata dele. Pode ter reprogramado, mas pirata acho que não existe, não. Ah, nossa, ele bolou. Podia ter dado um Shoryuken. Dá pra se divertir bastante. Tô passando vergonha aqui, jogando mal a verso. Mas tá bom, tá bom, tá ótimo. O que importa é, como eu falei, é a transparência. Eu podia ter programado já antes, podia ter treinado aqui antes, treinado, jogado, blá, 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 blá. Então tá aqui. Tô jogando aqui pra mostrar pra vocês, tentando dar o meu melhor ao Sagat, pra poder analisar, né? Eu tô achando legalzinho. Como falei, do 8 e meio até agora. 8 e meio porque eu gosto muito de Street Fighter também, né? O Sagat costuma ser chatinho, mas vamos ver. Qual o problema dessa pausa que dá quando eu jogava no meu Super Nintendo? Eu não tinha esse jogo, porém, a gente tinha como alugar, né? É... Em locadora, né? Na locadora que eu trabalhei, como vocês já... Bem sabe, eu já trabalhei numa... Ai, não, segura! Numa locadora de videogame, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que esse ser pra frente... Dele... Eu já trabalhei numa locadora, lá no Rio de Janeiro, de videogame. Então assim, eu tinha acesso, né? Pra poder... Quando a locadora não abria, o dono lá, o Marçal, manda um abraço pra ele lá. Do Rio de Janeiro. Ele deixava, ele te levava o cartucho pra casa e tal. Então quando a gente jogava em casa, qual era o problema de você... Opa, bolou! Dá um Shoryuki então, pra não passar vergonha. Ah, não consigo dar um especial, pessoal. Olha, segura! Agora eu dei. Qual era o problema? O problema dessa pausa No início É que a gente O colega que tava jogando contra você Quando a gente jogava No verso, né? Tô querendo uma atalha especial E tu fica nessa, né, cara? Vou acabar perdendo Ganhada e volta, pessoal. Então assim, Nessa pausa do início O que que a gente fazia? A gente olhava o controle do colega do lado, né? Pra ver se ele já ia começar pulando O que que ele ia fazer Acho que todo mundo faz isso, né? Mas só que quando o jogo tem uma pausa tão grande Igual a isso aqui É complicado Mas o gráfico é legal, é bonito o jogo, né? Street Fighter Alpha 2 Não, Zero 2 Esse aqui, né? Que seria do Famicom Birdie Eu já veria com esse rapaz também Mas isso é dentro de um banheiro, né? Eu acredito que no No Tá vendo? Eu já fiz o Hadouk O Hadouk Só que eu esqueci da pausa Eu acredito que lá no 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 Playstation No Arcade Aquele pessoal que tá lá atrás Eles vão se mover, né? Não ficam parados Igual tá ali, né? Tá vendo que eles estão parados lá Parados lá atrás? Só tem a luz ali piscando do lado direito, né? Eu acredito que no outro Fique bem Esse morro Não sei também Não tô lembrado Mas tem vídeo aí no Youtube Comparando esse do Super Nintendo Contra o do O do Playstation Do Arcade Saturno Saturno Sega Saturno Eita Agarrou de novo É a mesma coisa que fez no início Tá vendo? Agora saiu a distância, né? Quando você quer Não sai Shoryuk agora Errei Com o Hadouk Isso Sabia que ele ia vir Agora Pegou de longe Vem Agarrou Ai, se ele agarra Se ele agarra Pessoal Engolir meu Hadouk Se viram Vem? Quero uma boa distância Vou deixar ele aqui Ganhar Bonada Até agora Acho que eu não Não usei Acho não Não usei nenhum crédito Vou abrir outra página Aqui O jogo nos permite isso Então vou abrir Sem ver Aqui Mostrar pra vocês Vamos abrir Aqui, né? Heskel A descoberta do infravermelho De novo Acho que eu já falei isso No outro vídeo, né? A região espectral do infravermelho Foi primeiramente detectada Em 1800 Pelo músico e astrônomo Anglo-germânico O Frederick William Heskel Muito legal Antes disso Heskel já se destacava Pela construção de telescópios Com o intuito de observar os céus Aí aqui eu falo Que ele foi o primeiro A observar o Urano Tá? Aí o Rio Que é o último Né? Então tem bastante curiosidade Galera Né? Sobre radiações Né? E também falo Algumas coisinhas Que Há mais Sem ser Sobre radiações Né? Bem pouco Mas falo, né? Então é uma boa pedida Não tem como Não tá em inglês Não tem como Traduzir, né? Em japonês Eu não entendo nada Nada, nada, nada Vamos lá Os dois amigos aí Rio e Ken, né? Ken, Ryu Vamos ver se o Ryu vai Como que o Ryu vai se comportar Não vou nem brincar com ele Porque O Ryu, né? Vocês viram no último vídeo Ele gosta de apelar Pra cima De mim Ih, bolou Ah, seria tão bom Se o especial pegasse Defende Acho que eu tava na tarde Perfect, né? Opa Opa Vocês viram? Ele ameaçou E não tacou a magia Olha lá De novo, viu? Poxa Não tá saindo O meu especial Vou tentar A gente vai tentando Vou ter que tentar Não tô conseguindo Dar o especial O que que tá acontecendo? E essa level Falou Eu acho que ele é o último, né? O Ryu Eu não tô conversando aqui com vocês Nem vi Aquela pausa Que dá pra gente ler Três livros Ai, não Agora Defendeu Ele engoliu Ele engoliu, viu? Vocês viram? Vou pular Ai, pegou Ah, Ryu Ué, Ryu Toma Foi Casquinha Pega a casquinha Ele tá sem defesa Ele tá sem defesa Vai morrer Pelo menos o último Eu tinha que matar Com o especial Com a tela brilhando, né? Pessoal Poxa Ah, dá pra se divertir Tá vendo? Então é isso que importa, cara É um jogo Que você se diverte Eu brinquei muito No Playstation Esse Estudo de Fight Alpha 2, né? Aí o final aí Os dois amigos Não dá pra traduzir Que tá japonês, né? Vou deixar rolar Agora que eu tô vendo Que a faixa do Ryu É branca, né? Não é vermelha Como de costume Nem tinha observado No jogo, né? Vocês sabem Que aquela faixa De quem deu Foi Ken pra ele, né? Acho que foi sim Um outro curiosidade Que as pessoas falam assim Poxa O Ken tá Com o cabelo grande E no Street Fighter 2 Ele tá com o cabelo Pequeno No 2,5 Ele tá com o semblante Mais de mal, né? Mais velho e tal É que esse jogo Street Fighter Alpha Né? Ou Street Fighter Zero Como o nome já diz Ele vem antes Do Street Fighter 2 Então por isso Você tem os personagens Mais jovens, entendeu? Já acabou só isso? Afinal Ah, mas tá bom, né? Dá pra se divertir, né? Eu gostei bastante, pessoal O que vocês acham aí? Vocês gostaram? Né? Do Street Fighter Alpha 2 O Street Fighter Zero 2 Para Super Entenda? Gostei bastante Então eu queria Não deixar vocês Sem vídeo, né? Como que hoje Não teve Vídeo de Do quadro Edge at Feira Então eu falei Vou fazer o Vídeo jogando O do Ayrton Senna Em homenagem ao Grande Prime do Brasil Também não consegui Então eu falei Vou fazer jogando Street Fighter, né? Como já falaram aí Acho que foi o Gabriel, né? Se lá no Mortal Kombat Tem o By Speed, né? MK Aqui no meu canal Tem o Leandro aqui Que joga O Speed Do Street Fighter Eu não estou no nível Do Speed lá E reconheço isso, né? Mas muito obrigado Pelo carinho aí, tá? Acho que foi o Gabriel Sim que comentou, tá? Então é isso aí, pessoal Um abração Fiquem na paz Viva a vida Sejam felizes Pratique bem sempre E... Ah, pessoal Eu quero mostrar meu livro Não, ó Tchau, tchau Se inscreva no canal Fiquem na paz aí Valeu a diversão, tá?